É isso aí, Ricardinho, são 11 horas e 40 minutos, você que é fã de luta e da boa luta do Go MMA pode ficar ligado com a gente, porque o assunto agora é Rei da Selva, dia 20, a quadra da Aparecida simplesmente vai tremer e a gente a partir de agora faz como de prática, a gente recebe aqui os lutadores para apresentar para você cada uma das lutas, quem serão esses personagens e já está aqui ao meu lado o Wilson Jamaica, um dos lutadores, um desses guerreiros que participam do Rei da Selva, bom dia, seja bem-vindo Jamaica. Bom dia, ouço. Primeira vez lutando no Rei da Selva? Primeira vez. Olha, eu vou te falar uma coisa, já recebi aqui alguns lutadores assim de primeira viagem no Rei da Selva e geralmente eles não escondem a ansiedade, porque é um dos maiores eventos que a gente tem na região norte, como é que está a sua preparação? Estou treinando muito, parece que o meu adversário está treinando, eu estou treinando bastante. Eu no seu lugar não esperaria isso, olha, eu vou te falar o seguinte, eu falaria o seguinte assim, se você me perguntasse aí Amaral, como é que está, está treinando muito, rapaz, eu estou treinando muito e eu espero, espero que o meu adversário não esteja treinando, seria uma boa, né, seria bacana se fosse assim. Diretor, a gente tem um VTzinho aí do Rei da Selva? Vamos colocar então o VTzinho do Rei da Selva na tela para você, 11h41. Coloca aí, diretor. Casa cheia. Torcida empolgada. A quarta edição do Rei da Selva Combat foi realizada na quadra da Escola de Samba da Aparecida. A sexta luta marcou o início do card principal, com a vitória por nocaute de Alderson Filhão, sob Ramon Flecha. Depois, as mulheres entraram no cage. Melhor para a experiente Maiana Kellen, que venceu Carol Queiroz. Teve também disputa de cinturão na categoria peso galo. Ellington dos Santos finalizou o Thiago Belo. Ranieri Silva, de Goiânia, e o amazonense Mário Israel, protagonizaram a grande luta da noite. Melhor para o campeão do Jungle Fight. Foram mais de quatro horas de lutas e golpes que impressionaram o público. MMA, um esporte que não vence o mais forte, e sim, o guerreiro mais preparado. Rei da Selva Combat 5, dia 20 de junho, na quadra da Aparecida. Duvido se não dá um friozinho na barriga no momento em que vem isso aí. Fala aí para a gente. Dá sim, mas treinando, estou preparado para tudo. Olha, eu vou te falar uma coisa. Sabe o que é bacana, principalmente ali na quadra da Aparecida, é o calor humano. Como é um ambiente mais reduzido, em que a própria torcida fica mais próxima ali do octógono. Rapaz, o lutador quando entra, se ele tiver uma boa torcida, ele tem um incentivo certamente muito maior. Como é que está essa preparação e esse apoio aí? Estou me preparando bem, o apoio está melhor do que nunca. Todo mundo está me apoiando, meus patrocinadores, todo mundo. Qual que é a especialidade, senhor? Jiu-jitsu, Muay Thai, estou aí para o chão, porrada, estou preparado para tudo. É mesmo, rapaz. Mas olha só, o Jamaica Thai é otimista. São 11h44 para a gente conhecer mais sobre esse lutador que está aqui ao vivo com a gente. Solta a VT na tela, diretor! Estou preparando, estou me preparando em cima, Muay Thai, chão, estou preparado para tudo. E aí ele vem, eu estou aí, estou treinando para isso. E nós vamos ter que ganhar, estou treinando para ganhar. Tá bom, o cara, é bem duro, o cara que eu vou lutar. Minha segunda luta que eu vou fazer, estou precisando ver se eu posso melhorar, se eu tenho para melhorar. E vai ser uma boa luta, se eu não cair para a porrada, se eu tiver que ir para o chão, vou para o chão. Estou treinando para isso, porque os meus professores são os melhores. Estou treinando para isso. Esperar que a gente vai ser uma boa luta. Sei que o cara é duro, mas eu também sou. Eu vou estar esperando ele. Se o que der, eu venho, estou aí. Vou tocar uma porrada, chão. É nóis. Na minha opinião, é um dos melhores de Manaus e do Norte. É muito bem organizado, pontual. É difícil ter um evento nacional, assim, começar na hora, a não ser eu ao vivo. E tem um crescimento, vai ter um grande crescimento aí no Brasil, acredito. Vim muito bem preparado, né? A gente não coloca nenhum atleta que está mais ou menos, não. Tem que estar 100%. E é bom que eu já conheço o adversário dele, também já fui eliminador do Josiel. Então, acredito que vai ser um lutão. Muito bom, muito bom. Wilson, o Jamaica está aqui do meu lado, categoria 77 quilos, meu irmão. Parabéns aí pela preparação. Vou dizer o seguinte, continue assim, que eu quero ver, é lá na hora, viu? Boa. Bacana, Marcelo Asmar. Fala daí com o adversário do Jamaica, hein? Meu, caramba, eu estou aqui com o Josiel Costa. Tudo bom, Josiel? Bom dia. Tudo bom, bom dia. Tu viu aí que ele falou que era duro. O Josiel deu uma olhadinha assim, vai ganhar o negócio. É, eu sei que ele é um cara duro, já treinei com o treinador dele. Sei que ele é um profissional assim como eu, né? Como ele falou, está treinando duro, eu também estou treinando para a gente fazer uma boa luta, né? Que é o que a gente espera fazer, proporcionar para o público que vai estar lá, uma boa luta. E se Deus quiser, me pensar, sai com a vitória, né? Estou treinando para isso. Olha só, o Josiel Costa, ele tem 3 anos, ele luta 3 anos no MMA, categoria 77 quilos. Amazonense também, é a primeira vez no Rei da Selva. Como é que é essa estreia? Bom, ansioso, né? Graças a Deus eu tive a oportunidade de estar lutando o Rei da Selva. Agradeço ao Samir, ao Diogo pelo convite. Espero representar bem a minha equipe, fazer o meu trabalho, mostrar o meu trabalho. E se Deus quiser, como eu falei, sai com a vitória. Bora ver como é que está o treinamento do Josiel Costa. Eu ia perguntar o que ele faz tudo, mas eu acho que o vídeo vai contar muita coisa aqui. E eu quero fazer uma pergunta para o Josiel. Como é que é que funciona essa história do treinador, que era com ele, tudo mais depois do vídeo. Vamos ver agora, coloca na tela. Eu sei que eu vou lutar com cara duro, estou me preparando, estou treinando muito. Graças a Deus, Deus tem abençoado o nosso treino aqui, treinando forte. E peço que Deus abençoe para fazer uma boa luta, cara. Chega lá, representar a minha equipe bem. Poder mostrar o meu trabalho, que a gente dá a vida aqui todo dia. Chega lá e faz uma boa luta. Estou treinando para acabar com a minha vitória, né? O nocaute e a finalização, acho que isso aí não importa muito. O importante é a gente sair daí de lá vitorioso e quem tem a ganhar com isso é a gente, né? O público em si e o evento, né? Então espero sair de lá com a vitória. Do jeito que vai ser, eu não sei, mas eu quero vir com a vitória. Se Deus quiser, espero que dê tudo certo. Aqui em Manaus é um dos melhores eventos. A gente acha que todo mundo aqui, qualquer atleta que for perguntar vai dizer que quer lutar, que tem vontade de lutar o Rei da Selva. Eu não sou diferente, que é muita vontade. Graças a Deus apareceu a oportunidade e estou muito ansioso, cara. Quero lutar, quero representar bem a minha academia, mostrar o meu trabalho. Estou muito ansioso para lutar. É um evento muito bom, está de parabéns o Rei da Selva. E para mim é só alegria que eu treinar. E se Deus quiser, vem de lá com a vitória. Espero que o Jamaica esteja treinando aí para a gente fazer uma boa luta. Não só para a nossa carreira, mas para o evento em si, né? Então treina aí, cara, que eu estou treinando para fazer uma luta boa, uma luta dura. Olha, ele vai chegar muito bem, ele está pronto. Ele é um cara que na realidade já vem treinando há muito tempo e que hoje está pronto para lutar qualquer um do peso aqui em Manaus. A gente quer realmente que ele lute com os melhores, a gente quer que ele lute com os caras de nome e para que a gente possa dar um passo a mais. Então, quem precisar lutar nesse peso aqui, ele vai lutar. Eita, é jiu-jitsu, muay thai, o que mais você treina? Boxe. E boxe. Agora, eu falei que eu queria fazer uma pergunta para o José, porque eu fiquei aqui intrigada. Como é que funciona essa história? O Cosme Jr. era teu treinador, sabe teus pontos fracos, sabe onde é que você é mais forte. Agora, ele está ali treinando o Jamaica, tem algum elemento surpresa, está preparando alguma coisa que o Cosme Jr. não sabe? E para poder pegar o Jamaica lá no dia? Não, acho que elemento surpresa eu não tenho, né? Nosso trabalho é treinar, treinar forte, é o que a gente faz e o Cosme é um grande treinador, já foi meu treinador. Sei que ele sabe onde é meu ponto forte, meu ponto fraco, mas acho que isso lá no dia não vai contar muito, né? Que vai contar quem estiver com mais força de vontade, mais fé em Deus e estiver mais preparado, né? Acho que isso é que vai contar. Acho que conta mesmo. Conta, Samir, conta. O Amaral está aqui com o Samir conversando, Amaral, é contigo. Pois é, Marcelo Asmar. O Samir Dias está aqui com a gente, organizador do evento, que é quem também acaba abrindo essa janela importantíssima para o MMA Amazonense, para esses talentos. Prazer tê-lo conosco mais uma vez. Prazer é todo meu, né? Obrigado pela oportunidade, né? Estou vendo aí grandes atletas aí dos dois, tanto como o Vitorioso e o que perder também. São dois atletas tops de grandes escolas, né? Vamos dizer, como o professor Cosme, como o professor João Cardoso também. E vocês vão esperar uma grande luta aí de dois atletas de primeira linha aí nessa categoria, que é uma categoria que tem poucos atletas aqui em Manaus. Agora faço questão que você me corrija no ar mesmo. Eu falei anteriormente, chamando ali na passagem de bloco, antes do intervalo, dizendo que valia cinturão. Essa é uma luta que não vale cinturão, não é isso? É. Essa luta é uma luta casada, né? Onde o vencedor vai ter crédito ainda para lutar mais dois eventos aí. E se Deus quiser, vai subir no ranking do evento e de logo, logo estarão disputando o cinturão. Todos dois teriam crédito para lutar hoje pelo cinturão. Mas como seus professores e os próprios atletas já falaram, pô, deixa a gente ganhar mais credibilidade dentro do evento aí, logo, logo a gente vai correr atrás desse cinturão. Samir, como é que estão as vendas dos ingressos? É, os ingressos já estão sendo à venda, né? Preço de R$ 40,00 e meia cadeira, área VIP no valor de R$ 70,00. Os camarotes também já tem poucos, tá? Vocês têm que procurar os organizadores do evento para ver sobre o camarote. E os ingressos estão sendo à venda na loja Paixão Vascaína, na Dilma Batista, quase em frente ao Plaza. Quando você chegou aqui, você fez logo aquele convite, né? Dizendo quando é que eu vou lá, quando é que eu vou lutar. Rapaz, eu vou te ser muito franco. Eu não vou porque não tem adversário para encarar. Não tem, meu irmão. Eu tenho medo de bater na Maiana e a Maiana não conseguiu lutar. Vem aqui comigo, Samir. Vem aqui comigo, Marcelas Mar. Vem aqui comigo na tela. Coloca aqui, Gesiel. Coloca aqui. Vem aqui, Samir. Vem aqui. Cadê, Gesiel, aquela? Cadê? Gesiel, você não botou, Gesiel. Não acredito, cara. Fazer gracinha comigo, tu coloca, né, Gesiel? Daqui a pouco a gente mostra. Até porque daqui a pouco, Samir, tem mais dois lutadores aqui no estúdio, nós vamos mostrar. E para encerrar essa participação, vou pedir para o Jamaica, que estava de olho. Enquanto estava passando o vídeo do Gesiel lá, o Jamaica estava de olho já, tentando verificar ali alguma coisa. A gente vai fazer, Jamaica, aqui no meio agora, a tradicional encarada de vocês. Pode chegar aí. Esse é o Rei da Selva, que você assiste aqui com a gente no programa. Agora o programa da comunidade está aí. Dois guerreiros que logo mais se enfrentam. Dia 20, na quadra da Aparecida, meu amigo. É brincadeira, não. É Rei da Selva. 10 horas, 53 minutos. Você que está acompanhando a gente, saímos de uma batalha para outra. Batalha da comunidade. A gente vai para a Zona Leste, Alfredo Nascimento. Priscila Gama e a denúncia da comunidade. Coloca na tela já já para a gente aí, diretor. Priscila Gama, a população já está ali, ameaça chover e a Priscila já está pronta para ouvir. A comunidade é contigo, Priscila. Vai, ok. Asfalto! 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 É isso mesmo, Amaral. Como eu havia falado, por conta da má condição da rua, além do SAMU, que não tem acesso a essas ruas, o coletor do lixo também não passa, viu? Por isso, os moradores precisam caminhar aproximadamente 1.500 metros até a avenida principal para poder deixar o lixo para que ele não fique acumulado. E olha, aqui o tempo está começando a se formar e o chuvisco já está se aproximando. E é nesse período, Amaral, que muitas famílias se preocupam, porque essa rua, consertando a informação que eu havia falado, essa rua aqui é a 11B, ela fica completamente alagada em dias de chuva. Eu vou conversar agora com o senhor Nathanael Souza. Ele mora aqui há mais de 15 anos e a casa dele, inclusive, está com uma placa de vence, porque ele não aguenta mais essa situação. toda vez que chove, a casa dele fica alagada. É isso, Nathanael? É verdade. É um problema muito sério que a gente já vem sofrendo há bastante anos, né? E, inclusive, eu creio que a minha casa é uma das mais prejudicadas, porque não tem saneamento básico, né? E essa água, ela vem desde a rua Omar Aziz, lá de cima, para desaguar no Igarapé, no Igarapé principal que passa logo ali à frente. Só que não tem o sistema de esgoto para que essa água desague no Igarapé. Ou seja, ela transborda e é quando transborda que entra dentro de casa, às vezes, né? O esgoto retorna para dentro do ralo. A água do Igarapé. A água do Igarapé. Então, é muito prejudicial isso. Meus filhos têm adoecido já por conta dessa situação. E eu estou querendo já vender há bastante tempo essa casa, não estou conseguindo, porquanto que é muito precária a situação aqui, tá? Muito... Obrigada, Nathanael, pelas informações. Eu vou pedir para o nosso repórter cinematográfico, Sidomi Matos, mostrar a situação dessa rua, Amaral. A gente observa que existem os postes, mas a iluminação não existe. E eu vou conversar com uma moradora, a dona Ana Cátia Silva, que tem em mãos algumas contas de energia e ela estava comentando aqui que o preço é um absurdo. O preço que vem nas contas de energia, é isso, dona Cátia? Verdade. Aqui, no começo, quando eu cheguei aqui, a gente pagava R$ 24,90. Não chegava nem R$ 140,00 a luz. De janeiro para cá, começou a R$ 593,00, R$ 1.225,00 e é assim. Então, olha para os postos, não temos iluminação pública, mas somos cobrados por isso. Pagamos impostos, até eu sair de dentro de casa, chegar na taberna, já estamos pagando os impostos por isso. E aí a gente quer uma explicação, gente. Eu já fui até a central de energia, eles não me dão nenhuma solução, falam que vão dar um abaixo, mas está aqui o abaixo, R$ 217,00, R$ 230,00 e pouco. Esse é o abaixo deles. Para quê? A água, dona Cátia? A água, a gente usa água clandestina. A gente tem que encanar nossos canos a outras redes, de outras ruas, para poder termos águas para beber, para tomar banho, para lavar roupa. Essa é a nossa situação. Obrigada, dona Cátia, pelas informações. Então é isso, Amaral. A comunidade se reuniu aqui nessa rua, na 11B, para reivindicar justamente isso. Aqui falta asfaltamento nas ruas, falta saneamento básico, água canalizada e as contas de energia vêm aí num preço completamente absurdo, algo descontrolado, segundo os moradores. E é por isso que a gente veio ter aqui a comunidade, mostrar essa realidade que realmente é complicado para essas famílias que precisam de uma resposta. E até agora, Amaral, eles não tiveram nenhuma solução para esses problemas, viu? Eu volto com você. Obrigado, Priscila Gama, direto da comunidade, Alfredo Nascimento, mostrando para a gente a luta desses moradores, desses cidadãos que estão padecendo literalmente a ausência de serviços públicos básicos. Nós entramos em contato com a Secretaria Municipal de Limpeza, enquanto o Sidomir Matos mostra para a gente as imagens aí da indignação do morador pedindo, exigindo pela melhoria de vida, a SEMUS pedisse o seguinte, que vai mandar uma equipe técnica ao local para verificar a situação da coleta de lixo. É difícil fazer coleta de lixo se não tem nem rua. Pois bem, aí que entra a parte da SEMINF, que enviou uma nota aqui para a gente dizendo o seguinte, que o secretário esteve no Alfredo Nascimento. O secretário da SEMINF esteve lá, verificou a situação dessa rua aqui que a gente está mostrando, a Rua 11B, e disse que ela é uma das ruas que serão beneficiadas. No entanto, a Rua 11C não tem condições de receber o trabalho de urbanização e lá a SEMINF vai construir uma escada. Olha, essa situação é bastante complicada. É muito mesmo. Só quem sabe o que é viver nessas circunstâncias é quem está lá, é quem acorda todo dia e quando sai de casa, dá de cara com um monte de mato, com um caminho cheio de lama quando está chovendo, isso é muito pior. Só quem mora nessa situação aqui é quem sabe o quanto é difícil conviver sem coleta de lixo, tendo que andar um quilômetro e meio, como disse a Priscila Gama, para levar o lixo. Observe a responsabilidade que tem um cidadão que faz isso, para levar o lixo a uma área onde o caminhão coletor passa. Então é assim, é com essa imagem aí que a gente registra aqui e cobra. Cobra melhoria na condição de vida dessas crianças, cobra melhoria na condição de vida dessa população do Alfredo Nascimento. E cobra principalmente que tudo o que foi dito aqui pelas secretarias, que está aqui na minha mão em forma de registro, seja cumprido. Isso aqui precisa ser cumprido. Porque eu tenho certeza, no momento em que isso acontecer, a vida dessas pessoas vai melhorar. Então é por isso que a gente insiste. Insiste em cobrar e vai cobrar todos os dias, o que é absurdo, né? Você percebe que tem poste, mas não tem iluminação pública. Cobrar de uma dona de casa de baixa renda R$ 1.200 de conta de luz, isso não existe. Isso aí não existe mesmo, é um absurdo, sem tamanho, é grotesco. Então tem que tomar providências em relação a isso. E providências emergenciais. Meio dia em ponto, boa tarde para você que nos assiste no Alfredo Nascimento. Obrigado pela audiência e pela confiança. Pode ter certeza que nós vamos cobrar aqui todos os dias, até que o problema seja devidamente resolvido. Enquanto você liga e continua participando com a gente, Márcia Lasmar chega trazendo o Dica. É a participação da Márcia e aquele recadinho de sempre. Fique atento. Amaral, há um bom tempo que eu falo que calcitrã é a sua melhor opção para combater a osteoporose. Veja o depoimento de quem já se beneficiou com calcitrã. Há um tempo atrás eu fui diagnosticada com osteoporose. A médica receitou os remédios e eu não dei confiança, eu não quis tomar. Só que aí começou a vir a dificuldade no andar, as dores em todas as juntas, nas pernas. E aí eu comecei a tomar o calcitrã e as dores foram sumindo e foram embora de vez. Eu até voltei a dançar. Calcitrã salvou a minha vida. Viu só? Calcitrã repõe as necessidades diárias de cálcio e vitamina D com apenas um comprimido ao dia. Você que sofre com dores na coluna, dores nas juntas, comece hoje mesmo a tomar calcitrã. Mas preste atenção, não tome qualquer cálcio. Ao chegar a farmácia, exija calcitrã. Calcitrã está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais só nas redes de farmácias Angélica e Farmabem. Eu disse Angélica e Farmabem. Amaral, é contigo. Obrigado, Marcela Asmar. Na tela do Agora, as imagens de mais uma apreensão de drogas na zona centro-oeste da capital. Pessoas presas e mais de 200 quilos de entorpecentes apreendidos. É destaque que você acompanha já já, depois do intervalo. Em instantes a gente volta.